Fala galera, aqui quem fala é o EdSuperBros e hoje estou para gravar um jogo aqui legal para vocês no meu canal de Trollface Quest 2 Galera, já vou pedir você deixar like, se inscrever no meu canal e curtir o vídeo Então já vamos começar para não ter interrupções Pera aí um minutinho Não galera, já está tudo ok aqui Vamos começar Quem lembra dos jogos de Trollface O objetivo é a gente descobrir o mistério É inspirado em filmes, então Meu Deus É como se eu soubesse, mas não sabia disso Tenso O cara matou com uma colher Pera aí galera, deixa eu chamar um negócio aqui Oi galera, voltei Pera aí Será que é no rosto dela? Meu Deus do céu Que isso, meu Deus Bom, vamos prosseguir né, pessoas Que eu Propaganda no meio do vídeo Galera, vou arrumar a câmera que eu volto Bom galera, voltei Vamos lá Que Eu vou tentar não usar dica Que Que isso Também não sei É um jogo Troll, pessoas Então vamos Se eu jogo Troll A gente não sabe o que que é Meu Deus É por causa disso que a gente passa Tá, beleza Meu Deus Que que é isso Vocês viram o que aconteceu Que eu peguei a mosca Tá Pera aí Calma aí, já volto Pessoas do céu Meu Deus Até assusto Tá Ok Eu assustei Por um momento Agora vamos ver o que vai rolar Se querer carregar Né, pessoas Carregou Pera aí Ai Eu vou usar uma dica Tá, pessoas Que eu não sei Tá, peraí Assustou ele Assustou ele Entendi Entendi Tá errada isso aqui O cara virou o Jason Opa Olha quem tá aqui Gente Conhecem ele Não posso falar o nome dele Não posso falar o nome dele Né, mas Tipo É bem famoso Hum Eu vou Pessoas Ele acabou de fritar um Marshmallow Oh, ele gostou Tá Aqui tem que fazer Respeito Não é isso Ué, o pessoal falou Tricano Marshmallow Eu tô fazendo Alguma coisa Errada O jogo é Troll Seu Trico aqui Ele coloca O coisa ali Não é pra você comer Oh, meu Deus Tem algum lugar Que eu posso Tricar Oh, meu Deus Eu tô nível 8 E já tá Aparecendo propaganda Volta aí Pessoas Não é propaganda Deve ter alguma coisa Com fogo Com fogo Com a mão dele Com sorriso Ele não pode comer Tá Peraí Coloca aqui no fogo Caso você não pode comer Oi, pessoal Tivemos um Pequeno problema Térmico Térmico Mas voltamos Meu Deus Eu sempre esqueço Que ele não pode comer É isso Não Não come Não Não come não Tá É alguma coisa Aqui no chapéu No corpo dele Peraí Ó, galera Eu vou Ver um vídeo aqui Galera Peraí Vocês entenderam? Vou até voltar Triga no marshmallow Ele vai esquentar Vem da perna dele Até aqui em cima Não dá pra entender Putz, cara Tem alguma coisa Aqui Conseguimos Atacar a Frida Ou a Sei lá Então nível 10 São 18 Níveis Vamos ver Térmico 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 Tá, ele não pode morder Não pode ver Não tá entendendo, cara Ó Tá, ele tá aqui perto Tá, eu sei que eu tenho que aproximar ele pra cá Só um minuto, galera Pessoas, eu tô pensando em um negócio aqui Vamos lá Tricou aqui no vampiro Como eu estava dizendo, pessoas O vampiro chegou aqui Toca nele Tá errado alguma coisa Eu acho, peraí, ó Não é assim Eu tô cometendo um erro aqui Peraí Ele virou uma foca Tá Bicho que eu não sei mais Ó, galera Deixa eu dar um tempo aqui Galera, vamos tentar tricar no menino aqui Uou Caraca, mano Vamos lá, beleza A gente tá indo bem Ih, ele não A gente falhou Espera Volta Meu Deus do céu Sério isso Pessoas Pessoas, depois eu volto Eu esqueci de dar corte Bom, pessoas O que eu estava tentando mostrar pra vocês Só que a propaganda não deixou É que tem vários balões A gente pode tricar No vermelho a gente sabe que é derrota Então vamos tricar no roxo Sério Era só tricar no roxo E eu perdi de primeira Gente, eu juro pra vocês Que eu não vi nada Foi no chute Vou até ver o que ia acontecer Se a gente errasse Troller, troller, troller Tá Cara, juro pra vocês Eu só baixei a mão dele Voltei Triquei aqui no vaso E juro pra vocês Que eu não sabia Que era isso aqui Foi no chute Eliminatório Meu Deus Menina Menina doida Galera, me dá um tempo Pessoas, eu acho que eu sei o que Eu já volto O que eu estava tentando dizer é Eu acho que a gente tem que ir andando esse carro devagar Ó Não rápido Devagar Billy É isso Obviamente Eu só tinha tirado a televisão da tomada Perdemos Eu volto Pessoas que me amam Vamos ver o que acontece aqui Vamos mexer no cenário Peraí Não, não é que não Perdemos Mas a gente está quase conseguindo Peraí Tem um lugar específico Peraí Agora eu já volto Pessoas, acho que eu descobri também Peraí Ô meu Deus do céu Sumiu Tem cenário Não é Não é pra se tirar A máscara Peraí Meu Conseguimos Galera, tem um nível secreto Já volto Oi pessoas, consegui Tom levo 17 Que isso, pô Galera, bora lá Eu acho que eu consegui Nossa senhora Eu já volto pra colocar o último Bom pessoas Esse é o fim do vídeo Ô gente É Faltou um nível É Eu não estou conseguindo Entrar Nem estou conseguindo Liberar Por algum motivo Né Não sei por que Só vai ter então 17 níveis Sinto muito Por hoje Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu agradeço a participação de vocês E Um beijo pra todos E Falou